Começou o pau-dab, porque eu tô começando de botas no primeiro item agora. Então eu quero maximizar o meu potencial de sair andando. Chego umas catapas, dá 80 de gol, de outras 76. É o tempo do jogo que determina o tanto que a catapa dá de dinheiro. Então, early game elas vão dar um pouco menos dinheiro. Late game elas vão começar a dar mais. Literalmente só isso. Eu não devia nem ter gastado Ignite ali, eu gastei Ignite só por vontade. Foi memória de músculo, eu acho que isso aqui fala, né? O meu cérebro olhou assim pra uma pessoa sem vida e falou, Ignite. Isso aqui é o quê? O cérebro, oportunidade de Ignite. Nós taca? Ela tá na torre, vai morrer. Ignite. Caiu? Ah, tá não. Tava só olhando outro lugar. Nesse caso, eu posso bater. Se eu tivesse caído, eu ia bater do outro jeito. Tô morto. Ok, happens, né, véi? O boneco só dá mais dano que eu. Susto, caralho. Pelo rosto cheio, o Akarov. Obrigado, véi. Muito obrigado pelo rosto cheio, Akarov. Salve, véi. Tô falando com o Melo ali, véi. Eu tenho visão do... Do Celeste, ele tá fazendo o... O Raptor. É só olhar o Agro desse Raptor aqui e eu sei se ele tá fazendo ou não. Eu colo. Ok, eu não fiz porra nenhuma. Eu acho que o Melo nem joga long mais, né? Esse é o tanto de tempo que faz que eu não acho o Melo no top. Eu começo a desconfiar que ele não joga mais League of Legends. Eu odeio o Arthur Lantz. Eu odeio esse cara. Porque assim... É de Timo, né? Tá ligado? Tipo, você vai tá jogando lá, sei lá, de Maokai. E o cara vai tá de Timo, tá ligado? O maluco vai tá lá com 50 de AP te dando Ignite, quezão. E eu tô deloge ainda. Não é... Não é Tóquico não, não. Mas tô deloge. Não, o cara é um filha da... O cara é tipo a definição da filha da notícia, tá ligado? E o curso que eu tô fazendo, mano? Você foi no curso de hoje? Eu fui, velho. Ficou isto. Tem oito kills. E não quer deixar um blue. Você tem tudo. E ainda quer mais. Ganancioso, desumilde. Capitalista. Explorador. Nossa. Que linguada, velho. Isso é uma linha de produção. Leia, Henry Ford. Só que eu não sou a pessoa que tá produzindo. Eu vou usar pra mim, né? Bastou o setup no canal. O setup tá... Eu já te mostrei muito bem na live. Se você quiser ver, velho. O setup não tem nada demais, ó. Aqui, ó. Esse é o meu PC. Tem uma stand imensa pro meu monitor existir. Com... 20 livros. Uma fita cassete do... Do Pikachu. Eu escolho você. Como você pode ver as letrinhas aí. Tá ao contrário. Porque foda-se. Isso aqui é uma fita do Circo do Soleil. Esse aqui é meu PC. Com uma EVGA 850 watts. Uma placa AMD Radeon RX 560. Ó a luzinha. E pra quem tá duvidando das fitas, são realmente isso, velho. Eu não sei se... Pera, eu acho que dá tempo. Deve dar tempo. Aqui, ó. Presta atenção. Tá vendo ali, ó? Tá vendo aquele tanto de fita ali, ó? De cara. Não dá pra ver pra vocês. Mas a primeira fita é Chaplin. O... O garoto... Os garotos ociosos. O grande ditador. Tem uma fita do Circo do Soleil. 007. Tem... Corra que a polícia vem aí. Tem uma da turma da Mônica. E tem mais um monte atrás. Eu tenho muita fita VHS. Eu assisti a VHS pra caralho quando eu era menor, velho. Pera aí. Ah, é fita VHS... Mano. Que console o quê, fi? É tudo fita VHS, irmão. Ah, ele tinha Smite ainda, velho. Peguei. Nice. Tá suave. Eu peguei as coisas ainda. Tá, então o papo é... Eu compro isso aqui, compro isso aqui. Isso. Duas Pink. Bora pra lane. Bora focar o E quanto focar o que é do time. Tipo, na questão do mid, na Thalia. Meu blind não ia fazer muita diferença, tá ligado? E... A Thalia não consegue me burstar, então eu coloquei mais ponto no E pra poder... Poder deixar a wave even. Ou até tentar puxar se você precisar. E porque eu precisaria ter mais DPS em cima da Thalia, velho. Nesse caso, tá ligado? Eu geralmente não maximizo o E... Ou maximizo o quê? Eu sempre coloco, tipo... Três pontos em cada... Três pontos em cada um. E depois eu vejo o que vai funcionar melhor pra... Pra partida que eu tô jogando. Mas nessa partida eu tive que fazer isso aqui. Nossa, eu tô morto. Nice, nice, nice. Não morri à toa. Eu consegui desviar da segunda o cast da Udda Kali. Isso foi muito bom. Fala um A pra você ver. Fala um A. A. Toma. Caralho, o Gemago tem... Velho, né? Nossa, eu queria muito esse Blue, brother. Eu quero muito esse Blue, irmão. Nice! Segura o Ignite até o último segundo, velho. Eu realmente pensei numa play, caralho, mano. Isso muda muito as coisas. Realmente, mano... Pior que as pessoas não estavam certas, velho. Tem que pensar pra jogar o Digaflight. Eu fiquei segurando as skills por um tempinho a mais. Porque ele achou... Ah, não, acabou o dano. Eu posso flechar. Mas aí eu queria usar porque eu só tava dando auto-ataque nele. Talvez não. Morto, drogolhos. Não, bora. Esse F2 é o próximo, velho. Não tem essa, não. Aceitou a morte já. Ai, o Dragon. Nossa, por favor, rouba isso, velho. Eu imploro. Eu tô tentando zonear a Atali ao mesmo tempo. Ter a flexibilidade de ficar perto do Pit. De caso o Lee Sin fique... A gente corre. Tá morto, tá, porra. Eu fiquei tipo... Não, eu tô esperando, velho. Se vai vir ou não vai. Ele provavelmente morre. Nice. Eu acho que tá morto, a gente pode fazer o que quiser. Eu acho que tá morto. Eu tô atrás de dar um combo no drogolhos aí. Vou falar disso aí, né? Não vou mentir, não. Bom... Top damage de novo. As runas? Olha as runas aí. Sabe o que eu vou fazer agora? Vou passar a Edge. Tchau. Tchau.